O ser humano íntegro age por consciência e não por medo das consequências. Fazer o certo é o único jeito de dar certo. Na educação dos seus filhos, vale o que se faz, muito mais do que o que se fala. É pelo exemplo que arrasta que integridade e ética se manifestam na criação, e não pela intenção, desejo ou correção.